Rapaz, o senhor... o senhor gosta de agredir e trazer ontes? O que é isso? Aí o questionamento. A gente tá aqui só atravessando... Nosso negócio não é com nenhum de vocês. Interessou? Ih, rapaz, corre, corre, corre! Que que houve? Entra, 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 entra! Que houve, gente? Você não viu o cara aqui não? Do lado de fora? Eu não. Que cara do lado de fora? Uh, o mesmo? Ah lá, ele lá, ó. Entra, o tristão ali, ó! Caraca! Começa o episódio aí, maluco! Oficialmente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que está aqui no Homem para mais um episódio de V-Rising. Eu sou o Vitor. E eu sou o Masha. Estamos aqui novamente no Agressão. Exatamente. Você que tá aí, assim como nós, com medos. Se você estiver agredindo alguém, cuidado. Vai perder o réu primário aí. Pelo menos tem um bom motivo. Ou um bom álibi, não sei. É, não sei. Tem que ser jurídico. Cada um com seus problemas. Exato. Rapaz, a gente tá aqui pra fazer duas coisas. Apanhar e sofrer. Não, outras duas coisas. Eu achei que era pra divertir vocês. Não, é. Isso aí tá subentendido. Caraca, eu tomei duas frechadas aqui de tiro ao Álvaro. Pô, essa mulher bate doído, rapaz. Cuidado. Nós estamos aqui atrás de Pedra de Amolar. Correto? Nossas armas estão cegas. Exatamente. E estamos aqui atrás de mais o quê? Que eu já esqueci. Estamos atrás de, sei lá, sofrimento. Na verdade, atrás do Grayson. Grayson, isso. Esse é o próximo. Que está, inclusive, níveis acima da gente. É verdade. Significa que o sofrimento vai ser maior. Cara, isso aqui não tá bom, não, cara. Eu tô... Isso aí. O que eu falo, o senhor joga. É, não tá agradável, assim, a situação aqui que eu me meti. Achei uma pedra de Amolar aqui. Tem umas pessoas... Achei um anel de bruxo. Ai! Peraí, eu tô vendo o loot. Quase que eu faço uma desquiva aqui. Obrigado, obrigado. Ah, já achei uma pedra de Amolar aqui também. Acho que tem um papel aqui no chão. Pá. Achamos pedra de Amolar. Isso aí é bom. Como é que tá o sangue do senhor? Tô com uns... É... Quarenta por cento. Chutando pra baixo. Quarenta por cento. Tá bom. Dá pra brincar. Não, não. Sangue que eu digo é... HP. Ah, tô quase cheio. Não, eu tô meio que na merda aqui. Vou ter que gastar um pouco de sangue que eu tenho. Regeneration. O senhor quer dar uma circulada pra ver se acha um... Um... Um cavalo interessante. Super. A gente pode ir. Vamos seguindo. Tem mais gente pra cima. Qualquer coisa eu pego qualquer Zé. Que isso. O importante é que... Não tô podendo escolher. Begues can't be chosen. É isso aí. Do jeito que a gente tá, nosso castelo não tem nem parede. Entendeu? Tô agredindo o pessoal aqui. O senhor tá... O senhor já partiu pra agressão? Tem um baú aqui. O senhor pegou o baú? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá vendo? O baú tava aberto. Então mostra que o senhor tá mentindo pra mim. O senhor nunca jogou Zelda, não? As coisas tão tudo inteira aqui. O senhor não quebrou nada. É que o... Acumulador do rolê é o senhor. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Por exemplo, eu achei um baúzão aqui. Não posso negar. Tem mais coisa pra cá. Tem um maluco aqui. Ah, e tem um Zé ali, 37%. Pra mim tá bom. Achei bastantes coisas. Bastantes coisas. Achei três coisas. Aquele abraço. Abraço rompido. É uma jóia pra magia de counter lá. Aquela primeira. Pera aí. Cadê o Zé que eu queria? Ah, tá. O Zé que eu queria ainda está forte o suficiente. Beleza. Agora tá na hora de te consumir. Tu me lembrou um quadro de voo português. O quê? É que era o... É tipo o show do milhão. Assim, o cara pergunta... Ah, miserável. O que que vai no bacalhau a Zé do Pipo? Aí o cara... Ah, eu lembro dessa barata. Aí o cara fica... Pô, tem o bacalhau a Zé do Pipo, tem o bacalhau, tem o Zé e tem o Pipo. É muito difícil. Não sei o quê. Aí a mulher pergunta... Por acaso já comeixo de um Zé? Aí ele cada um sabe da sua própria vida. Hoje em dia a pessoa manipula as fotos, né? O senhor está pronto? O senhor está... Nunca! Até parece que você não me conhece. Acho que já... É melhor a gente começar os trabalhos, senão daqui a pouco vai ficar de dia. Caraca, é verdade. O dia já está se esvaindo. Vamos lá. Fala aí, Grayson! Opa! Eita! Ah, ele joga esses caltrop aí que me faz lembrar o ladrão lá do... Exatamente. Dungeon All Back. Até já esqueci o nome do jogo. Tem tanto tempo que a gente não joga. É verdade. Eu sei que... Ai! Não fica muito patente... Ai... Hum... Enquanto a gente está com a nossa regularidade aqui que... A gente publica os vídeos. Ah! Mas o... O Dungeon tem uns intervalos longos. De gravação, né? Entre a gravação de uma sessão e outra. Ai! Quando a gente fala que não lembra o que estava acontecendo, é real. É real. Ah... Ele... Ele hammer me out aqui, cara. Me doeu. O senhor está se sentindo... Ah, droga! Pera aí! Isso é hora de abrir baú! Tu já pegou... Eu vou tirar um pouco desse caltrop aqui. Tira aí, eu já tirei um pouco. Mas se a gente pegar essa armadura aqui, a gente fica invulnerável, né? Tem, mas também não bate. Mas também não bate, é. É aquele. Não bate, mas também não leva. Exatamente. Porque no meio da porrada franca, se tu está disposto a bater, tu tem que estar disposto a apanhar também. Exatamente. Ai! Tomei uma frechada aqui de novo! Vou tentar subir um pouco. Pera aí que a mulher vai atirar em mim! Ah! Ela conseguiu! Ah, droga! Putz! Eu vou pegar um pouquinho de sangue aqui que... O nego precisa. Tá, deixei um bocadinho aqui. Mas assim... Foi um bocadinho mesmo? Eu estava bem. Do nada eu tomei. Tomei umas três porradas aqui que me arregaçaram. Costuma... Ai! Ah, cara! Pô, acho que essa flecha era pra você, né? Era pra morrer. Minha primeira morte do dia. Será que eu consigo? Pô, eu não consigo te reviver enquanto eu estou invulnerável. É aquela. Tu não está disposto a apanhar, também não está disposto a bater. Pois é. Mas eu acho que ia ser um pouco roubado também. Ah, droga! Se eu conseguisse te reviver... Nossa, eu estou muito na merda. O senhor está muito na merda. Hei de concordar. Agora... Atenção! Sai daí! Ai! Ai! Cuidado da flecha! Cuidado! Pô, droga! Eita! Eu não vou conseguir nada, droga! Agora ferrou. Agora! Vai! Eu não vou conseguir te reviver com a outra mulher aqui. Sustente, homem! Mate esse homem! Caraca, foi... Essa foi não... Vai! Segure! Eu estou torta! Eu estou aqui! Caraca! Como diz o senhor, se virar essa cadeira de cabeça para baixo eu não caio. Ai! Eu não estou vendo! Sai daí! Sai daí! Droga! Não, mas não em cima dos negócios! Ai, meu Deus! Que nervoso! Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu não estou vendo! O ratinho do outro lado também está prestando atenção no que está acontecendo. Droga! Ah, morri! Ah, droga! Ah, putz! Voltamos em breve! Agora na linha! Vamos embora! Agora a gente com roupa melhorada! Melhoramos a roupinha aqui porque a gente não está dando dentro! Agora estamos dando dentro, Victor! Era um problema estético! Ai, meu Deus! Ah, fiquei lento! Eu tenho que voltar o timer! Ah! Que droga! Voltei o timer! Ai! E cadê a armadura? Eu fui... Eu fui correndo pegar a armadura, a armadura não está ali! Levaram! Levaram! Roubaram a armadura! Acho que eu já tinha usado! Ai, fila de uma erva! Agora a gente está mais forte? Não, mas agora a gente apanha mais! É, a gente pode apanhar com mais categoria! Mais dignidade! É... Mais tempo, pelo menos! É, pelo menos! Ih, alguma coisa minha está quebrando aqui! Ai! A cara? A dignidade? A... 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 A autoestima! Vem! Vem! A... 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 Que isso, rapaz! Foi aí que falou! Iguais os estados... Igual os estados dos Estados Unidos! É! Ai, tem um baú aqui, maluco! Tem um baú aí, maluco? Pega o baú lá! Tem um baú lá! Tem um baú lá de amolar, uma linha grossa... Pô! O cara bota o cônjuge dele para rolo, cara! Que isso! É um vacilo! Nem falou ali, não fui eu não! Mas ele tem que estar para rolo também, né? Não é isso? É... Tem essa também! Aí, pegamos aqui... Ponto de magia de ilusão, pisos da oficina, variedade de prateleiras para armazenamento, boneco de treinamento e pedra de amolar, que é a parte mais importante desse rolê aqui! Show! Rapaz, olha! A gente está devendo o Rufus, o capataz, e tem esse Gosswine devastador, que também é um chatinho para caçar! Vamos cair dentro lá do Rufus logo! Já estamos aqui? Bora! É... Só deixa eu pegar a magia aqui, pô! Ah, é verdade! É uma magia que eu gosto! Ah, não! Essa magia de ilusão... Eu gosto dessa flecha aqui, lança da aparição! Ah... Cadê? Poderes vampíricos! O lobinho é bom! Eu nem lembro mais o que é isso aqui! Lança da aparição... Ah, o lobo espectral! Esse lobo é bom! Vou usar ele! Eu gosto dessa lança, mas eu gosto mais das que eu já estou usando! Então... Cara, eu estou com semente de lírio do pântano! Dá para a gente plantar aqui! Começar o agronegócio! O senhor quer começar a plantação? Quero começar a plantação! Tem uns malucos aqui! Com licença! O chefe de vocês morreu, tá? Só para avisar! É! Eu estou... Eu já estou... Distante que está o capataz! Vamos embora! Eu estou perdidão! Eu estou indo todo errado! Vamos tesouro! Não se junte com essa gentalha! Eu acho que eu não estou rastreando, cara! Mas eu estou! Siga meus bons! É para cá! Ah, sim! Pareço que sei o caminho, mas estou perdido! Não me segue que eu estou perdido! Exato! Tem um baú! O senhor está precisando trocar de sangue? Eu estou com 25! Tá bom! A melhor era marginal! Eu estou com 27! Mas... Vai! Vamos! Vamos seguir! Tecnicamente o Rufus é mais tranquilo! É! Tecnicamente! Pera aí! Calma aí! Eu não tenho sangue, mas eu preciso de enxofre! Tem um cavalo ali! Tem um cavalo ali! Ah, não! É um alce! É um alce fêmea! Me enganou! Por que você não tem chifre? Ih, rapaz! Ele vai me bater! Aí se briga de volta! Oxe! Fiz nada! Então não bateu nele? Não! Ou nela, no caso? Não! Só chegou perto! A agressão começou! Me entendi! Tá bom! Pô, eu estou aqui! Pô! Ninguém vai mexer comigo na minha forma lupina! Ah, mas aí ela ficou com medo! Não teria do Lobo Mal se aproximando de você? Pô, esse lobo do capiruta aqui tudo... Tatuado aqui de... De quê? Brilhante! Quem é que tatua o Lobo? Cadê, cadê o... O Ibama que não vê esse tipo de coisa? Deixa eu rastrear o cara aqui! Rastreia o cara aí! Enquanto eu viro Okami aqui de volta! Okami! Saudade, cara! De pintar as coisas na tela! E o jogo entender! É o único jogo que tu faz umas coisas muito nada a ver e ele entende! Ele fala... É uma bomba que você queria fazer, né? É! Tem o Lobo Alpha aqui! Deixa ele lá! Deixa eu pular! Será que ele clica por aí? Será que ele clica por aí? Ah, vou chegar perto também! O Alça implicou? Por que ele não implicaria? Não, né? Tem mais Lobo aqui! Tem uma criatura 58 aí, maluco! Tem uma criatura 58 aqui! Não mata a criatura não! Consumir! Peguei hein! Vai lá garoto! Tô apanhando aqui, mas eu peguei! Foi! Caraca! Tem coisa pra caraca no chão! Eu vou... Eu minero melhor com meu ataque no quê? Não! Mesma coisa! É só... Carnavalesco aqui! Que é a tradução de Flamboyante que a gente até agora não... Não pegou direito! Só pelas aparelhas! É pra cá! Trabalhador 26! Tá muito perto! É, o cara é por aqui mesmo! Esse ataque do quê? Da lança... Faz muito pouca coisa mesmo! É, mas... Ataque rápido, né? É mais pra deixar o cara... É... Paralisado do que qualquer outra coisa! Paralisado do que qualquer outra coisa! Eu tô curtindo mais o porrete! Esse ataque do porrete... Deixa os outros... É... É o sol! Não tem que cantar! Ó o Rufos aqui! Tem um peixe! Tem um peixe! Pega o peixe lá! Eu não consigo! Eu tô com o inventário cheio! Eu vou pegar! Eu to pego então! Meu inventário tá vazio! Tudo bom, Sr. Rufos? Como vai o senhor? A gente veio dar uma conversada! Do jeito que a gente sabe conversar! O único jeito que a gente sabe interagir com as coisas Eu tô ganhando mais sangue Alguma coisa tá me dando sangue aqui Quando os caras tão na merda Eu não sei o que Cara, pode ser algum equipamento que a gente tá usando Ah, droga A gente tá com essa roupinha bonitinha aqui Do feiticeiro Pô, essa roupa pode ser ridícula Mas se você tiver o set completo Ela deixa a sua magia muito apelona Peguei um pano O pano é importante Ai, vou queimar, vou queimar no fogo do inferno Queima, quem é, garoto? Nossa, caraca, eu tomei todas Que isso, já ficou bíblado, logo É O cara botou Uma sequência de flechada na minha face Aqui que É prioridade, eu paro de lutar com o mestre Pra pegar o que tá no baú Exatamente Esse jogo conhece a gente, cara Esse é o problema Esse jogo viu os nossos episódios Pegar um sanguinho aqui Ah, eu acho que é depois do lobo Quando eu jogo o lobo As porradas que eu dou na sequência Enche um pouco meu sangue Ah lá, ah lá Ei, capô, o lobo capô Não, apesar que agora eu errei o lobo E... Ah, cara, vai vir a sua intenção de jogar o lobo É boa vontade do jogo Ele tá te dando uma folga Depois do último mestre Pois é Rapaz, até que isso foi tranquilo Pois é, mas ele era mais fácil mesmo Por que a gente não fez o contrário? Rapaz Né? Olha Esse pessoal aqui é brabo Brabo? É, vou queimar, vou queimar Ah, temos mais um de sangue só Magia Para e voltar pra casa, né? Onde é casa, inclusive? Onde está seu coração? É, pois é Pô, seria bom se tivesse um teleporte mais perto O teleporte que tem aqui Eu não sei se... É, pode ser que vale a pena É aqui em cima Vamos lá pro teleporte Se tu marca aí no mapa Que eu tô meio perdido Isso aqui é um baú? Pô, se eu deixou um baú Fechado aqui, ó Tinha pedra, tinha tudo Mas tem um ladinho no 24 Tá bom, Pato? Tô com 27 Ah, bosta Ai, vou queimar, vou queimar Eu abri o mapa Você não consegue ver de onde eu coloquei aí o... O... O caminho? Não consigo Digo Tá marcado Ah, tá marcado Tá marcado É porque antes acho que o que tava marcado era o meu Aí eu via o... Ah, o que você marcou Não, ele marca no... O caminho mesmo A linhazinha Ah, tá, entendi Você já percebeu uma coisa interessante aqui? O quê? O que eu digo? Que a gente ganhou o mestre de dia No claro? Ah, é Os claras? E não era no... E ele não estava num buraco? Reparei esse... Reparou? Descuro, não Com... Sem prudência Na nossa parte Ah, sim A gente está no... No brutal... Chupetinha Um pouquinho Ah, o brutinha? O brutinho, isso Os parâmetros do servidor que a gente tá usando Que é o computador que está na minha sala, inclusive É... Está no primeiro episódio É... Ela não gosta que chegue muito perto É, está na descrição do primeiro episódio Não está nesse Não sei Se não estiver nesse, está no primeiro episódio Está em algum lugar Pois é, a gente tem as facilidades em termos de... Obtenção de recursos Tempo de fabricação das coisas É, isso E de mim o Alce correu, hein Só pra... Só pra jogar na sua cara É, acho que é pessoal o negócio, então Será que o Alce é preconceituoso? Racista o Alce, será? Rapaz, será? Tomara que não Tomara que não, é E já estou aqui quase em casa Tomara que não Porque se fosse Eu já estava Descendo o cacete nele Isso aí Pouco de racista Oi? Adaptação do... Sei o que Do... Do... Da frase Dedicada aos fascistas Isso Rapaz, eu tenho que consertar meus negócios Estou ligando as braseiras aqui Pra quando o senhor chegar Se eu ser bem recebido Mas já Quando eu chegar Provavelmente já vai estar de noite Aí a única coisa que eu vou falar é A gente é sócio da Light de Osso Concessionária de Energia Concessionária de Energia do Rio de Janeiro A primeira concessionária de energia do Brasil O senhor que está dizendo Eu não sei Eu não saberia afirmar É, pois é Aqueles contratos maravilhosos Que a gente fazia na Primeira República De 100 anos De concessão Aquela coisa linda Pô, calças sinistras do patrulheiro Peguei, mas a gente já tem Aí, tá vendo? Guardar aqui pra virar papel higiênico Falei A de você ter um pouco de indignidade nesse lugar Vamos concentrar e fazer o negócio aqui Fazer o castelinho, pô Agora a gente pode Porque a gente tem um moedor de pedra aqui Exatamente Aliás É, a gente tem que fazer Pedra de amolar Pedra de amolar Eu gastei o Puta, isso aqui é que eu não tenho Aqui vai pro chão Pra... 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 Onde é que tá o couro? Onde é que o senhor botou o couro? Na bancada, pô Tá na bancada É... Tem... Tem cobre aí? Pegou esse Ah, cobre? Se tiver, tá lá no material Tem nove cobres aqui Vou botar pra fazer... Pedra de amolar Pra gente fazer as armas melhoradas Show, show Beleza Então eu vou fazer aqui as paredes do castelo Enquanto... Eu vou dar uma organizada Será... Que a gente não vai ter que pagar mais a light A light de osso Paliçada Parede de castelo Tá aqui, ó Rapaz Tá dando até emoção O que que houve aqui? Recursos ausentes Aí, ó Tá faltando tábua Tá faltando tábua Acho que tá botando os materiais Como é que eu conserto? Ih, rapaz Será que vai dar? São 124 tábuas Tem 38 aqui Tem 38 na bancada E 4 comigo Não sei se... Ah, eu vou botar... Eu vou fazer todas as... Eu vou botar as... As madeiras que sobraram Pra fazer de tábua Aí, quando acabar Já deve... Ah, eu preciso de 14 ossos Eu não peguei as tábuas Gente, onde é que foi que eu deixei lá no material? Meu Deus do céu Essa mente Essa mente Nossa primeira parede A segunda A terceira Dá pra fazer mais 16 Será que vai dar? Acho que não Vou pegar aqui Só pra eu reparar hoje Estou aqui Chorando de felicidade É... Deixa Vou deixar essa... Essa... Deixa isso aqui Ou fecha tudo? Ah, fecha tudo Pelo bem da... Acabou 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 Acabou? Acabou Outro de mais tábua Ah, tábua Por isso que eu deixei fazendo aqui Eu tenho 4 A gente precisa qualquer hora dessa parar pra... Pra fazer um grindzinho, né? É, pra juntar uns recursos aí Uns pedras Peraí, calma aí Pra cá Tô jogando os itens de porcaria aqui no cantinho Tá, deixa aí eu cancelar a construção Como é que eu... Desmontar aqui Desmontar Atenção, cara Momento glorioso, hein? Chegando, hein? Não, pode chegar perto Peraí A garota Momento glorioso Acredito em você Acredito em mim? Por que que não foi aqui? Agora foi Cadê a porta? Ah, faltando uma tábua Ah, do... Uma Ah, que vacilo Eu tenho 4 Peraí, toma Não, já foi, já foi Ah, já foi? Essa é a porta? Entrada do castelo Atenção, hein Cadê o teto? Ué Ué Cadê o teto? Meu chão Justo, cadê o teto? Você vai botar a porta? Não Não Eu, é... Deixa eu ver uma coisa Tenta te fazer isso aqui reto Tirar esse dente aqui Tirar esse dente aqui? Tá, peraí Eu... Eu não tenho como fazer reto Não tem... Não, eu digo assim Vi daqui assim, ó Ah, tá E direto pra cá? É Peraí que acabou, acabou Aqui tá um cobertor curto danado Aqui, calma aí Não, arranca o Pilar também Vou arrancar, vou arrancar A Patrícia que me... Que... Que lute Rapaz, a gente... Ganha ponto de magia Nem gastei Tá vendo Cadê o teto? Só me dá essas cabeças É, então... Não sei o que que é não Tá, deixa eu... Tenta colocar aqui reto de novo Aqui É, então Isso que eu vou fazer Paredes do castelo Vamos ver se... Não foi isso? Gente, cadê o teto? Atenção Isso nunca me aconteceu antes Já me aconteceu, mas eu não... Será que se eu tirar essas... Essas... Essas madeiras daqui Será que vai? Não sei É curioso que não tá exatamente... Não tá muito irregular, né? Tá praticamente quadrado É Eu tô vendo se é esse aqui Porque Cara, eu vou tentar Uma última coisa Que eu vou dar uma rearrumada Nas nossas coisas Enquanto o senhor... Então vai lá Enquanto eu vou desmatando aqui O senhor vai Abrindo caminho pra Transamazônica Ó, pra quem não entendeu Quando a gente Fecha as paredes do castelo Era pra vir um telhado junto Era pra aparecer o teto sozinho É, é O teto automaticamente Tem outra... Tem outra madeira lá embaixo Mas não é possível que seja aquilo Será que é porque tá pequeno demais? Também pode ser Não, não Ele dá... O teto fica com... Será que é por causa do balcão aqui Que a gente botou pra dentro? Eu acho que não Eu acho que... Minha última tentativa É deixar completamente reto aqui Deixa eu ver Vai lá Que eu estou aqui Só na expectativa Lá vai, lá vai, lá vai Também não Cara, só pode ser esse balcão aqui, cara Só pode ser isso Não tem outro motivo Não, aqui não vai Não, aqui tá muito torto Não, não vai Rapaz O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? É, o jogo está nos sabotando Só porque a gente está gravando Sabotagem Cara, eu vou tentar Cara, eu vou tentar um negócio aqui Vou tentar botar as paredes de volta Ué Nossa, você tirou o chão Cara, será que vai... Não tirei o chão, não Porque eu tirei o chão Tinha um chão aqui Alguém tirou uns... Tiraram o chão Ó, botei o chão de volta Vou botar as paredes de volta E vou tentar colocar um pilar lá embaixo Sei lá Eu não posso construir aqui E aqui não tem nada Apoiando aqui no fundo Eu não sei se isso aqui vai fazer alguma diferença E olha só Veja só você Não faz Porque não tem nada Isso aqui vai botar o pilar lá Gente Fundação invisível Extra, extra É? 13 pessoas enganadas Fechou pra lá Então não é... O problema está nessa meiuca aqui então É Tem algum lugar aqui sem chão? Aqui? O que? Exatamente aqui Puta que o c... Tá de sacanagem O pior é que eu não tenho pedra Pega Tem pedra aqui no triturador? No outro triturador não tem pedra? Aí ó Botei um chão aleatório aqui ó Fechou? Já estamos... Abriamos teto Temos teto, Vitor Pô, abriamos teto Um intenso troubleshooting aqui Era isso aqui que estava faltando Esse pedacinho aqui de... De chão Precisamos voar a construção toda Olha, tá uma zona Isso tá uma zona Tá bagunça Reforma é assim mesmo Reclama ou não? Eu reclamo? A culpa é minha? Eu boto ela em quem eu quiser Ai, é como já diria o homens Caraca Não, vamos agora fazer um negócio maneiro Pô, mas a gente pode organizar pra começar Ai, 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 sol, 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 sol Ai, 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 fiz merda Ai, 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 ai Não, agora eu já estou imbuído Eu estou tirando a minha sombra Eu sou um cara muito inteligente Por que que está tirando a parede, cara? Porque eu tenho que botar o negócio certo aqui Tá errado É, toque O senhor nunca ouviu falar de toque? Transtorno obsessivo compulsivo? Então, eu preciso colocar o negócio certo aqui Senão eu não durmo à noite Pronto, temos teto de novo Pronto Ufa Vai, arranca aí essa parede aqui, pelo amor de Deus Tá, tá atrapalhando com o seu Feng Shui aqui? É, isso daí Bem, é isso, Vitor Quando que a gente vai continuar aqui a bagaça aqui? Quando, 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 quando? No próximo episódio Dois mestres Num problema grave de construção que a gente passou Mas está tudo resolvido Você que chegou até aqui, você é o melhor que nós temos Guerreirinho Você é o guerreirinho Pois é Considere apoiar a gente Lutar com os próximos mestres, não é verdade? É verdade, é verdade Deixa aí nos comentários o que que você está achando O que que você não está achando Se você viu que estava faltando de fato um pedaço ali E ficou rindo da nossa cara Ali, animal Ali, ali, ali E mais o que, Vitor? Mais o que? Já deixou seu like Já deixou sua inscrição Já deixou seu comentário Considere apoiar o nosso canal Que tem só dois Pô, eu ia, eu ia me ofender gratuitamente aqui Mas não precisa Dois pessoas muito imbuídas aqui No espírito de te fazer sorrir, não é verdade? Isso, isso aí E se quiser continuar assistindo O que a gente tem feito de mais novo Clica no retângulo do Mancha Ou se quiser assistir o próximo episódio Clica no meu retângulo e vamos embora Vamos embora, tchau, tchau Tchau, tchau